Olá, Datena, boa tarde. É, aglomeração violenta aí, hein, Felipe? O pessoal correndo aos mercados aí. É, Datena, o anúncio do prefeito de que nós entraríamos em lockdown, aliás, nós vamos entrar em lockdown a partir de amanhã, pegou todo mundo muito de surpresa, foi muito repentino. Então foi inevitável, as filas se formaram ao longo dos supermercados de toda a cidade, do sul, do oeste, do leste, do norte, todas as redes supermercadistas registraram grande aglomeração, muita gente buscando se abastecer para esses dias, né? E não sem razão, porque muitas destas redes já anunciaram que devem ter problema para atender o delivery, porque o delivery é o que foi liberado pela prefeitura para poder continuar atuando, mesmo nesse momento de lockdown. Porém, o delivery acionado assim, de um dia para o outro, pode ser que apresente falhas, pode ser que as redes, e você sabe muito bem, nós temos grandes redes supermercadistas aqui em Ribeirão Preto, mas pode ser que elas não deem conta dos mais de 700 mil habitantes da cidade. É uma barbaridade. É uma loucura o que está acontecendo em uma cidade de quase 700 mil pessoas, que em qualquer lugar do mundo, na Europa, por exemplo, seria uma das grandes cidades da Europa, com 700 mil pessoas. Cidade inteirinha parada, mercado fechado, transporte coletivo não roda, transporte coletivo parado. Eu só queria que o Felipe me confirmasse. O transporte coletivo também não roda, é isso? Para tudo. É lockdown mesmo, Felipe, só isso. Só me confirma isso aí, o transporte coletivo não roda. O transporte municipal não vai rodar transporte coletivo, e inclusive isso gerou um grande problema. O Sindicato dos Profissionais da Saúde está até entrando com medidas judiciais para tentar rever essa situação, porque muitos profissionais da linha de frente temem não conseguir chegar ao trabalho amanhã, porque muitos desses profissionais dependem do transporte público coletivo. Como é que o... porque até médico hoje, com o preço do combustível, está pegando ônibus, trem e daí por diante. Lá em Ribeirão é ônibus. Como é que esses caras vão chegar? Porque o cara não tem carro, enfermeiro, quem trabalha em hospital não tem carro. Pode gerar um problema ainda maior nos hospitais que estão sobrecarregados. Obrigado, obrigado. Voltamos daqui a pouco, o Felipe de Ribeirão Preto está vivendo uma situação terrível. Outras cidades podem entrar em lockdown, mas é lockdown mesmo aí em Ribeirão, como aconteceu em Araraquara, que aí do lado eu avisei. Araraquara é do ladinho, é um tirinho de espingarda. Para espalhar para Ribeirão não deu outra. Aconteceu em Ribeirão também. Obrigado.